... girando para cima da marcação e devolve essa bola para o Renan, sai para o jogo goleiro, deixou essa bola esticada, corredor central trabalha, a equipe vai pintar para o gol, para o gol, para o gol... ... gol... Marreco abre o placar, na finalização do Zé Marques, essa bola foi para o fundo da rede, como já trazia o Sandrinho, Amadeu tomou a distância, mas recebeu o toque do café, bateu essa bola, vai para o gol, para o gol, para o gol... ... gol... Teixeira, a do Marreco, na jogada ensaiada, mudaram-se as peças, veja de novo, o toque, para a bola ali próximo, ao segundo pau, chegou fechando o Teixeira de cabeça, botou para o fundo da rede, não deu chances para o Obina... ... o Marreco de verde está aí, chegando de novo, com o Edmar de canhota em cima do goleiro... ... e aí ele começa com essas bolas longas, que também até agora não surtiram efeito, olha aí, mais uma finalização agora do capa, até aqui a equipe do Marechal... ... o café pede essa bola ali no meio da quadra, gira o jogo, vem no pé dele, trabalha aqui, Zé Marques, boa, finta, finalização em cima do goleiro Obina... ... veja de novo o lance, fugiu da marcação, trouxe para o pé direito e vem para a cobrança, passou pela bola, vai sobrar para o Lucas Barão... ... é ele que vem, o chute, a defesa do Renan... ... o canhão que veio de pé direito, início de jogo, essa bola... ... no meio do caminho, a finalização, Obina de novo... ... o pessoal do Marechal não está marcando muito bem não, de novo o Vitor sobrou sozinho... ... décima sexta rodada, vinha de quatro derrotas seguidas e vai vencendo... ... olha a chegada para o gol, para o gol, para o gol... ... Pedrinho, gol do Marechal... ... uma finalização cruzada que o Renan não pode fazer nada... ... o Japa está ali no meio, bola mais atrás, a finalização cruzada, bate na trave e vai para o gol, para o gol, para o gol... ... Amadeu, gol do Marechal... ... uma bola gasteira venenosa que não deu para o Obina, veja de novo o lance... ... do meio da quadra, a finalização, gasteirinha cruzada, ela beija a trave e vai morrer para o fundo da rede... ... amplia o Marechal... ... Marreco... ... viu coisa onde não tinha... ... acabou pegando na rede pelo lado de fora... ... e olha o Marreco de novo, bola no meio, para o gol, para o gol, para o gol... ... Japa... ... gol... ... do Marreco... ... roubaram a bola, bateram carteira da defesa do Marechal... ... e aí a bola para o Japa, que apareceu na cara do gol, veja de novo, olha a saída de bola do Marechal... ... bateu carteira por ali, chegou bem o Amadeu, deu assistência para o Japa botar para o fundo da rede... ... amplia o Marreco... ... numa zona de cobertura... ... então não é só tocar e correr... ... olha de novo a jogada para o gol, para o gol, para o gol... ... gol... ... do Marreco... ... de novo... ... capa, bota para o fundo da rede, veja de novo a jogada... ... esse é o Kaique... ... jogada com o Vitor de novo, carregou, finalização... ... defesaça do goleiro Renan... ... veja de novo, carregou no corredor central, ele puxa para a canhota... ... e o Beto sempre faz muito essas trocas, usa constantemente os dois goleiros... ... hoje o índio entrando só agora no segundo tempo e olha lá... ... sem goleiro, para o gol, para o gol, para o gol... ... gol... ... do Marreco... ... capa... ... o goleiro índio veio para o jogo... ... estava no ataque... ... e aí... ... veja de novo, na tentativa de finalização o corte feito... ... e o capa da defesa, viu o gol aberto e bota para o fundo da rede... ... jogaço de futsal conosco, como sempre aqui na N Sport em parceria com a LNF TV, né... ... e elogiando muito, olha lá... ... olha o erro, olha o erro, para o gol, para o gol, para o gol... ... Vitor... ... gol... ... do Marreco... ... de novo, o Marechal erra na saída de bola... ... a intranquilidade que o Sandrinho falava, o capa deu o bote... ... e aí eu perco a bola, o gol vazio e vai você de novo, Felipe... ... vem o Marreco, de novo, bola para o meio, desvio para o gol, para o gol, para o gol... ... gol... ... japa, mas contou com o desvio... ... é o oitavo gol do Marreco... ... oito para o Marreco, um para o Marechal... ... faltam três minutos e cinquenta e três... ... eu vou precisar da ajuda da produção, Sandrinho...